Estamos aqui na frente da casa do Zé Carlos, muito bonita a paisagem, e aí tá lá as araras, já tá querendo chegar para dormir, mas tá muito cedo ainda, que hora seria agora? Deixa eu ver, cinco horas né, sei lá, aí ó, ela ali em cima, aqui fica geralmente muita arara, agora começa a chover, se eu ficar muito com o celular na chuva, vai me atrapalhar o celular né, mas eu vou filmar para vocês aqui, aqui é o Rancho do Valmir, agora é Zé Roberto né, aí ó, muito bonito assim lá, e aqui as palmeiras, aquele plantor aí, coisa linda, aí muito bonito, muito conservado, tava naquela parte muito rápida, mas é uma coisa mesmo, tá entrando só naquela parte aí, tá bom? Então fica assim, lá embaixo o rio, muito bonito aqui ó, rio lá embaixo, caminhonete indo para o rio, a pedrejar aqui a rua, podia jogar um piche né, mas pedrejar já tá bom, ela aqui em cima, fazendo barulho dela, beleza? Não sei nem onde ela tá, em cima do coqueiro, mas que ela tá aí, tá chamando a colega dela, aí periquito com a minha tropela, beleza? Então fica assim, ó, o rio já começou a agitar lá. Tchau, tchau.